Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre uma coisa essencial para o seu dia-a-dia. Muitas pessoas negligenciam essa parte e eu trouxe esse vídeo hoje pra vocês porque eu quero conversar com você a respeito desse assunto. Pra trazer pra você a importância, aprofundar com você na realidade a importância de se dormir. Você precisa dormir, mulher. Entenda de uma vez por todas. Muitas pessoas me perguntam, Maio, por onde eu começo a minha mudança de vida? Por onde eu começo a ter um pouco mais de previsibilidade na minha rotina? Por onde eu começo a trazer um pouco mais do desenvolvimento pessoal e também ter mais energia no meu dia-a-dia? E eu sempre falo, porque foi dessa forma que eu comecei. Comece ajustando a sua rotina de sono. Essa parte da nossa vida é muito negligenciada, líder. E eu tenho certeza que você também pode ser essa pessoa que negligencia, que acha que não é importante dormir. É muito comum a gente ouvir, hoje em dia, nessa era de produtividade maçante, excessiva e até um pouco ilógica, de a pessoa falar o seguinte, Maio, eu não gosto de dormir. Dormir é perda de tempo. Dormir é pra quem tem tempo, na realidade. E eu te falo uma coisa. Não existe uma mulher bem posicionada no seu dia-a-dia cansada. Não existe uma pessoa que consegue ter energia pra fazer o que precisa ser feito no seu dia-a-dia pra ter constância, pra ter disciplina, sem que você esteja devidamente descansada. Eu sempre falo, como eu disse, pras minhas alunas e também pras pessoas que vêm aqui me pedir conselho. Eu sempre pergunto, como está a sua rotina de sono? A maioria das pessoas, hoje em dia, se queixam do quê? De falta de energia pra fazer o que precisa ser feito. Quando nós falamos de constância e de disciplina, nós falamos de noites bem dormidas. Noites que te revigoram como pessoa. Então, negligenciar essa parte, líder da sua vida, é negligenciar todo o resto. Muitas vezes você é a líder aí que acha que desenvolvimento pessoal é só sobre leitura. Desenvolvimento pessoal é só sobre crenças limitantes. E não. O que que adianta você saber tudo isso a seu respeito? Se no outro dia, quando é pra colocar em ação a sua disciplina e constância, você não tem energia. Por quê? Porque você é a líder que vai dormir uma hora da manhã e acorda dez. Ou, por muitas vezes, dorme três, duas, três horas da manhã. E no outro dia tem que acordar e seis pra ir trabalhar. Então, eu quero te dizer o seguinte. Não adianta você querer mudar aspectos importantes da sua vida se você não configurar essa parte que é tão importante primeiro. Como eu falei lá atrás, a primeira coisa foi a primeira líder que eu mexi na minha rotina. Pra que eu conseguisse me posicionar como a líder da minha vida. Pra que eu conseguisse me posicionar como primeira pessoa, como eu sempre falo, na minha melhor postura foi a rotina de sono. Eu era o tipo de pessoa que ficava até as três da manhã, duas horas, dependia o dia. Às vezes era até a uma, às vezes até as três da manhã, rolando o feed das redes sociais. E no outro dia, quando eu acordava, logicamente, eu estava com sono. Eu estava cansada e eu vivia o meu tempo arrastado. Existe uma coisa que é muito importante que você tem que entender na era das redes sociais, é o lugar do seu celular. Porque se a gente parar pra pensar, a maioria das pessoas hoje, se não 95% delas, até mais, não conseguem ter uma rotina de sono. Por quê? Porque vão para a cama com o celular. Logicamente, você não vai ter sono uma vez que você está sendo hiperestimulado. Uma vez que você não tem esse comprometimento, e essa é a palavra-chave pra tudo dentro do desenvolvimento pessoal. Comprometimento com o seu horário de sono. Ontem mesmo eu abri uma caixinha lá no Instagram, vou pedir pro editor colocar o meu Instagram aqui, se você não me segue. E uma pessoa me perguntou se eu recebia visitas após as seis horas da tarde. Porque ela sabe, né, ela me acompanha lá no meu bastidor, sabe que eu durmo muito cedo. Eu durmo nove horas da noite no máximo, tá? E aí eu falei pra ela que não, que fazia anos que eu não recebia na minha casa visitas após as quatro da tarde. E todo mundo fica espantado. Mas e a vida social? Eu não tenho vida social noturna, líder. Eu não tenho porque eu sei o quão importante é para mim dormir no meu horário. E eu sou uma pessoa comprometida com o mesmo. Muitas vezes, tá? E foi no meu caso também. Você vai ter que configurar coisas no seu ambiente, na sua família, a respeito dos seus filhos, pra que você consiga ter um comprometimento com o horário de sono. Eu quero te dizer o seguinte, aprofundando mais ainda o porquê que você deveria dormir de uma forma, ter um sono revigorante, líder. Você precisa dormir de seis a oito horas por noite. Não adianta você ficar andando com o livro pra frente e pra trás. Aliás, essa é uma das queixas de pessoas que não dormem. Porém, elas não sabem que essa queixa está vindo do fato de que você não consegue dormir. Que é a seguinte, mãe, eu pego um livro, eu não consigo me atentar a ele. A minha atenção é dividida. Eu pego um livro, eu não consigo memorizar o que está passando ali. Eu pego um livro, eu não consigo entender. Eu tenho que voltar três, quatro páginas sempre, porque eu não consigo entender o que está acontecendo ali. A história, parece que eu vou pra segunda página e já não lembro mais o que aconteceu nas anteriores. E isso acontece por quê, líder? Toda vez que você está com sono, a parte do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela está sendo inibida transitoriamente. E aí também você pensa aí, se você é mãe, não sei se você se lembra lá no comecinho, e até não, pode ser que você também tenha um filho aí de um ano, dois, que não dorme bem, e você também não consegue dormir bem. Você se percebe no outro dia mais desatenta, você se percebe no outro dia um pouco mais irritada, impaciente. Por quê? Porque toda vez que você está com sono, que você está deixando essa parte tão importante de lado, você não está tendo um sono de qualidade. O córtex pré-frontal, a ação dele é inibida transitoriamente, né? Até você dormir uma noite bem dormida. E aí você tem esses sintomas, que é irritabilidade, impaciência, atenção dividida, falta de foco. Então o que eu quero trazer aqui pra você é o seguinte, não é só você tem que dormir, você precisa dormir. Você precisa dormir. Não adianta você querer ler um livro com sono. Não adianta você querer estudar, melhorar alguma área, algum aspecto da sua vida, e você não consegue se concentrar no estudo, e é por isso que você precisa dormir. A capacidade de focar, se concentrar, ser uma pessoa mais calma, ter decisões mais assertivas na vida, e no seu dia a dia, vem também dessa área tão importante da sua vida, que você vem negligenciando. Então, líder, não adianta você querer ser a rainha do desenvolvimento pessoal. Você querer mudar áreas específicas e grandiosas da sua vida, se você vem negligenciando. O óbvio, tá? Você precisa dormir. Então o que eu te proponho hoje aqui, é que você comece a trazer a rotina de sono como uma rotina pro seu dia a dia. Vê aí a quantidade de horas que você precisa dormir. Saiba que se você dormir menos do que você precisa, você vai ficar cansada. E essa parte do córtex pré-frontal que é responsável aí pra nossa tomada de decisão assertiva, vai ficar inibida. E se você dormir mais do que você precisa, você vai ter uma grande quantidade de cortisol liberada no seu corpo, ou seja, o hormônio do estresse. Então, dormir menos não é bom pra você, e dormir mais do que você precisa também não é bom. Então você tem que fazer esse cálculo baseada no que você sabe sobre você. Entre 6 e 8 horas tá ótimo, líder. Ninguém precisa de 10, 12 horas pra dormir. Essa imagem, né? Esse pensamento de quanto mais eu durmo, mais descansada eu fico. Isso é mito. E se você estudar um pouquinho sobre ciclos de sono, obviamente não vou aprofundar isso aqui com você. Pra isso eu tenho a minha mentoria, onde eu ensino sobre os ciclos de sono, tintim por tintim, como acontece. Mas você pode pesquisar e você também vai saber como isso acontece. Você precisa entender que dormir mais não vai fazer de você uma pessoa mais descansada. Muito pelo contrário, vai trazer mais cortisol aí pro seu corpo, pro seu biológico, e você vai se tornar ainda mais estressada, impaciente, tomando péssimas decisões no seu dia a dia, e por consequência não conseguindo atingir o que você quer na vida. Você precisa dormir. A gente se vê no próximo vídeo.